Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui uma dica bacana para você no momento da instalação do lavatório, da pedra ali do lavatório, juntamente com a cuba. Antes de nós começarmos, hein? Senta o dedo no like aí e não deixem de se inscrever no canal Engenharia na Prática. Principalmente relacionado à questão da limitação desse espaço aqui que você tem dessa parede em relação aqui à porta e à guarnição. Eu vou mostrar, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma altura, eu tenho uma distância aqui da parede até ali, o início da guarnição, de 45, correto? Então você percebe aqui, 45, está ao contrário, mas dá para perceber. E o que é mais comum? A pedra, por exemplo, de um lavatório, utilizarem pedras aí, mármores, granitos de 50, de 55, muitas vezes de 60. E aqui com a limitação de 45 se tornou inviável. Bom, o cliente, ele tinha essa sobra, essa pedra aqui, o café imperial, que é uma pedra bonita, decorativa, até para combinar aqui com as pastilhas que ele tinha no banheiro, ele resolveu, ele resolveu utilizá-la. De que forma? Por exemplo, eu tenho aqui com o frontão, vou colocar aqui com o frontão, uma distância aqui de 37 da parede até o acabamento final. Foi utilizado praticamente 2 centímetros adentrando a parede, então 39 foi o suficiente. E aí utilizamos uma cuba de 41, 41 por 41. Ou seja, ficou essa saliência aqui de praticamente 13 centímetros e não confrontou com o fechamento da porta, que eu vou mostrar para você. Olha só, o cliente fecha a porta, sem problema nenhum, usa o lavatório perfeito e você tem, na abertura da porta aqui, você tem pelo menos, tem pelo menos aqui 10 centímetros de sobra, correto? Ou seja, aqui para resumir, você consegue utilizar uma pedra menor, atender aquele espaço e uma cuba muito bonita. Olha só, ela fica com aspecto, ela fica, vou demonstrar lateralmente para você aqui, olha só, olha que bonita que fica. Fica decorativa, esteticamente moderna. E ela tem marcas no mercado aí que não tem um custo alto como a um. Tem marcas com custo maior, mas tem muitas marcas aí que tem preço acessível, correto? Então fica a dica para você aí, quando você tiver limitação ali em relação a essa parte do banheiro, use uma cuba saliente com uma pedra menor que fica show de bola para você, ok? Dica aqui do canal Engenharia na Prática. Até a próxima.